Muito bom dia, 9 horas e 42 minutos. Eu estou aqui no Jardim Paraíso agora. Estou visitando mais uma obra que apareceu como demanda nas plenárias do Orçamento Participativo. Uma obra importantíssima para as nossas crianças, o processo educacional de toda essa região. A refala da nossa escola Salinas Fortes. Essa escola eu inaugurei no meu primeiro mandato lá em 2004, quando eu fui prefeito em 2004. E ela nunca passou por uma obra, por uma reforma que atualizasse a escola, que resolvesse problemas. Porque uma obra com o tempo, vocês sabem, ela vai se degradando. E ela precisa de reformas, de manutenção. E aqui nós tínhamos problemas graves. Problemas graves nos vitrôs, problemas graves no telhado, problemas estruturais. Enfim, e nós conseguimos, como eu já disse, apareceu como demanda no Orçamento Participativo. Nós corremos atrás dos recursos, porque todas as obras que a população leva, como obras prioritárias no Orçamento Participativo, vocês já sabem, a Prefeitura se empenha, a Prefeitura corre atrás e executamos. Uma obra no valor de R$ 1.018.386,73. Uma obra de mais de R$ 1 milhão que a Prefeitura está executando. Vem cá, Galo. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Vocês estão vendo? Todos os vitrôs foram trocados. Se a gente mostrar daqui, Galo, o pessoal que está nos assistindo vai ver. Vocês estão vendo? Todos os telhas estão sendo trocadas, estão instalando telhas, o pessoal chama de telhas sanduíche. Nós estamos mexendo na parte estrutural da escola inteira, uma obra muito importante. E tudo o que eu digo, o Orçamento Participativo para nós é lei. Se a população leva o Orçamento Participativo, a Prefeitura cumpre. E estamos aqui cumprindo mais uma deliberação do Orçamento Participativo. Eu estou aqui com a Clélia, a nossa Secretária da Educação. Eu estou aqui com a Sala, a nossa Secretária de Desenvolvimento Urbano, que é responsável pelos projetos. Estou aqui com a Renata, representando a Secretaria de Obras. A Amanda, que é a nossa Secretária responsável pelo Orçamento Participativo. Enfim, o pessoal que ajudou para que essa obra acontecesse, eles estão aqui me acompanhando e representando a Câmara Municipal. A vereadora Tainara Faria também está aqui. É isso. Acreditem no Orçamento Participativo. Inclusive, hoje, nós temos plenária das pessoas que vivem com deficiências. Mais uma plenária do Orçamento Participativo, às 14 horas. 14 horas. Onde, Galo? No Instituto de Cego Santa Luzia. No Instituto de Cego Santa Luzia. Na Padre Antônio Cesarino. Na Júlia Xavier. Às 14 horas. Estamos com as plenárias do Orçamento Participativo acontecendo. E eu estou aqui prestando contas a vocês de mais uma obra que a população levou como demanda, como prioridade, na plenária do Orçamento Participativo. É isso. Bom dia a todas e todos. Me acompanhem que eu vou prestar contas de mais obras que a Prefeitura está executando. Até mais. Amém. Abraão.